Barre barre, barre barre, barre barre, barre barre passarinha Barre barre a bandadeira O povo já está cansado De sofrer dessa maneira Jânio Quadros a esperança desse povo abandonado Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado Paraca, meu irmão, vassoura conterrâneo Vamos vencer com Jânio Barre, 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 vassourinha que já varreu Com o portão, Jânio quase já venceu Jânio foi o melhor governador paulista Milton foi o melhor governador mineiro Dois grandes homens públicos para um grande governo brasileiro Dia 3, eleja os dois de uma vez Barre, 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 vassourinha que já varreu Com o meu portão O Brasil te espera, não pode parar Vem, J.K., vem, J.K., vem, J.K., a gente espera, não pode parar Vem, J.K., vamos trabalhar com a tua glória Vem, J.K., vem, J.K., vem, J.K., a gente espera, não pode parar Vem, J.K., vem, J.K. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa não se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E tem o contato a tratar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo Muda, muda, Brasil, verde e amarelo O sol brilhou mesmo, grande e belo O amanhecer já se vem chegar Braços ao alto, fortes e defensores Se cruzam e vem cantando louvores E o cruzeiro a abençoar Muda, muda, Brasil, tua bandeira encerra A promessa viva que o povo espera E na garganta esse grito está Tancredo já, Tancredo já Pro gigante despertar Tancredo já, Tancredo já Pro gigante despertar A espada de ouro quem tem é o marechal Lote, Lote é o ideal Porque defende o petróleo que é meu e de você Defende o petróleo que é meu e de você O Brasil precisa de um braço forte Eu vou, tu vai, vamos votar no lote 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 O velhinho é demais Pode pé no velhinho Quem sabe o que faz Vai limpar o Brasil Vai limpar o Brasil Vai acabar com a molecagem Que tem por aí Pode pé no velhinho O velhinho é demais Pode pé no velhinho Ele sabe o que faz Vai limpar o Brasil Vai acabar com a molecagem Que tem por aí Pode pé no velhinho O velhinho é demais Pode pé no velhinho Ele sabe o que faz Vai limpar o Brasil Vai limpar o Brasil O velhinho é demais É o que faz O velhinho é demais Prechola, prechola, prechola Precisamos de ti no poder Prechola, prechola, prechola A esperança nos fez renascer Descubra o Brasil, existe um caminho a percorrer E mude o Brasil, você pode a sua querer E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Maricóvas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos O menino é o risonho Pessoa, pessoa, pessoa Precisamos de ti no poder Pessoa, pessoa, pessoa Com a esperança nos fez renascer Pessoa, pessoa, pessoa Precisamos de ti no poder Pessoa, pessoa, pessoa Nós esperamos a nos fez renascer Tendo a força do povo ao teu lado E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Maricóvas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos O menino dá o risonho Kitamar é o povo em primeiro lugar Alíp, Courto , pessoa, себя Alíp , truck, Quantos animais Alíp , assignment, música, 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 música e música Lá, lá, lá... O coração do Brasil acende uma nova luz Clara, vibrante e viva, é a nossa alternativa Brida que irradia, dignidade e alegria O objetivo real De um povo que tem mil motivos e exige cidadania É o Brasil que ganhamos pra viver, é o Brasil que sonhamos pra crescer E o Brasil já pagou um alto custo pra na hora da gente promedir No caminho que temos pra seguir, é o Brasil que queremos real e justo A gente não quer pena, não quer compaixão Quer dignidade e só um pouco de atenção A gente quer progresso também, quer construção Quer ver o Brasil inaugurando os cidadãos Gente em primeiro lugar Gente em primeiro lugar Porque gente é feita pra brilhar Gente Gente em primeiro lugar Vamos grande a nossa sede Do tamanho de um país Juntos chegaremos no Brasil brasileiro Aonde a gente possa ser feliz Juntos chegaremos lá Vé no Brasil Juntos chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vé no Brasil Com a quinta e soltos chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vé no Brasil Com a quinta e soltos chegaremos lá Conversando com o povo A gente vê Que o Brasil tá mudando pra valer Norte, sul, leste, oeste, onde for A mudança já dá pra perceber Na panela de barro ou de pressão É ando, é farofa de temper É o frango, é o prato de feijão Muito mais gente tem o que comer Geladeira, sofá e o fogão Carro novo, o som ia beber Muito mais gente agora pode ter O trabalho ainda não terminou No Brasil ainda há muito pra fazer A mudança chega pra todo mundo Todo mundo incluindo você Uma boa nova já chegou tomando conta A novidade começou a se espalhar Cid Gomes é a nova esperança A nossa chance de ver tudo melhorar Cid é bom de serviço É bom Cid sabe o que fazer Sabe o que fazer Ele é experiente É sim E trabalha pra você É Cid, 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 é Cid Gomes Esse nome a gente nunca mais esquece É o nosso povo Sonhando bem alto É que é difícil ser Quando a gente tem vontade Quando é de verdade Nossa estrada conta Nossa história Temos um só coração feito de tanta gente Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Garhado por você É a força de um coração que quer seguir em frente Por você Amor pela nossa bandeira e por nosso país Que faz o povo brasileiro sorrir mais feliz Amor pra toda nossa vida Pra gente crescer Amor de quem leva o Brasil dentro do coração Do verde e amarelo que veste essa nossa nação Amor ao que eu sinto no peito por você Brasil 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 Eu vou, o Serra eu vou Eu vou Eu vou, o Serra eu vou Esse eu já conheço, preparado, competente Eu vou, o Serra eu vou Sempre do meu lado, cuidando da gente Eu vou, o Serra eu vou Pra tocar esse Brasil, Serra presidente Eu vou Pra dar o rumo a essa nação Promover a união Vem Brasil, levanta a mão Música Música Legenda por Sônia Ruberti Bolsonaro, colo, 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 Bolsonaro O nosso Brasil tem jeito, o capitão já mostrou É Bolsonaro, presidente, colo, colo Deus, pátria, família, liberdade Colo, Bolsonaro, colo, colo, Bolsonaro Bolsonaro, colo, 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 Bolsonaro Vai, colo, Bolsonaro, colo, colo, Bolsonaro Bolsonaro, colo, 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 Bolsonaro Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Legenda por Sônia Ruberti